Fala meus amores, como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês e eu acho que tá acontecendo isso, os brasileiros estão buscando isso e a gente quer ajudar o Brasil, é ou não é? Isso aí, é um prazer estar aqui no seu canal, Carol Dias falando de investimento, eu estou muito feliz de estar ao seu lado aqui, uma pessoa tão linda e famosa. Ah, que isso, obrigada. Gente, seguinte, hoje eu trouxe o Peterson Siqueira, ele já tem um canal, coloca lá, Peterson Siqueira no YouTube, onde ele fala muito sobre a carteira dele, quais ativos ele gosta, fala muito sobre ações, que é algo que as pessoas estão buscando hoje e faz o seguinte, pra eu te contar o que a gente vai gravar aqui hoje, você já ativa o sininho, segue meu canal que é novo, tá começando, chama Riqueza em Dias, coloca lá, tem poucos inscritos, mas a gente tá caminhando, sabe? A gente quer mudar o Brasil. E compartilha com seus amigos, colegas e dá um like nesse vídeo que a gente vai falar um plano, muitíssimo interessante. Eu queria saber o seguinte, como você investe hoje, como que é a sua carteira? Tá bom, Carol, antes de falar da minha carteira, eu preciso falar um pouquinho de mim, porque eu acho que é muito pessoal uma carteira. Bom, eu sou funcionário público, tenho uma renda todos os meses e sei que eu não vou ser demitido. Pensando nisso, eu montei uma carteira 100% na renda variável com ações e fundos imobiliários. O que ele tá querendo dizer que é muito importante? Ele já tem uma renda extra, tem um perfil um pouco mais arrojado, tá sendo mais arriscado, mas muitas vezes tem aquela pessoa que tem um perfil mais conservador, que às vezes ela precisa ter uma renda fixa pra ela começar a ganhar segurança, começar a investir mais seguramente, né? Você vai perceber que quando você abrir conta na corretora, eles vão fazer perguntas pra saber se você é moderado, conservador ou agressivo. Quando eu comecei, Carol, eu achei que eu era conservador. Depois eu virei moderado e agora eu sou agressivo, porque a gente evolui, nosso dinheiro aumenta, você fica muito feliz quando olha pra sua conta, seu dinheiro está crescendo graças aos juros compostos. Isso é muito bacana. E me fala uma coisa, dentro da renda variável, quais são os ativos que você investe? Sim, dentro da renda variável, eu procuro selecionar as melhores ações em determinado setor. Por exemplo, setor bancário, tem lá Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Banco Inter, Banco Pan, tem vários bancos. Eu procuro analisar, eu analiso os 5 anos anteriores, 10 anos anteriores. E se a empresa durante 10 anos teve lucro e distribuiu dividendos, a chance é que vai continuar tendo lucro e pagando dividendos. E dividendos é uma coisa, Catoche, que é bom demais. É aquele tipo aluguelzinho que cai, né? E aí a pessoa fica feliz da vida, né? É. E me fala uma coisa, você tem outro tipo de fundo tirando ações? Sim, eu tenho fundos imobiliários. Estou remontando minha carteira de fundos imobiliários, agora eu tenho dois fundos imobiliários de recebíveis. A grande vantagem pra quem gosta de receber dinheiro todos os meses são os proventos dos fundos imobiliários, que são como se fossem aluguéis, porque fundo imobiliário é um prédio que está alugado, e vai pingar todo mês na sua conta lá os proventos, que isso também é muito legal. Você pode abrir com a gente qual que é o fundo imobiliário que você gosta? Sim. Agora eu estou com dois, que é o Becri11 e também tenho o MXRF11. São dois fundos de papéis, mas eu também estou de olho no GGRC11, que é um fundo de galpão logístico. Fica até o final do vídeo, porque a gente está numa parte importante, que você só saberá se você ficar até o final do vídeo. Olha o suspense. É porque a gente quer que a pessoa fique até o final do vídeo, para dar aquele close, sabe como é que é, né? Quais são as três ações hoje que você pode falar um pouquinho e que você tem na sua carteira e gosta? As ações que eu tenho na carteira é as que eu mais gosto, as que eu vou falar agora. Você precisa saber que são ações que eu estudei e que eu vi fundamentos nela, porque eu não sou investidor que faz day trade e swing trade, eu sou investidor buy hold, ou seja, eu compro e guardo. Então dificilmente eu vou vender uma ação enquanto estiver na minha carteira. A primeira delas é Itaúsa. A Itaúsa é uma holding excelente, controla o Banco Itaú e tem outras empresas pequenas ali também. Também gosto da Sanepar. A Sanepar é uma empresa de saneamento. Aqui em São Paulo nós temos a Sabesp e a Sanepar é do Paraná. E também eu gosto de outra que é a Magazine Luiza. Eu fiz um estudo aprofundado na Magazine Luiza e essa ação já chegou a custar 300 reais. Teve três desdobramentos. Desdobramento é quando alguém acha que a ação está cara e tenta diminuir o preço, né? Desdobra como se fosse uma pizza. Você tem oito pedaços. Aqui em São Paulo a gente come muito pizza, então eu vou falar e você vai entender. Se chegar uma visita na sua casa inesperada, você pode pegar a pizza de oito pedaços e cortar em dezesseis. É a mesma pizza, mas desdobrou. Então a Magazine Luiza desdobrou porque a ação estava muito cara, segundo alguns, e agora está barata custando aí 44 reais. Esse barata é entre aspas porque a ação vai ter gente dizendo que está cara. Inclusive nós temos uma entrevista exclusiva com o Eduardo Guimarães da Levante Investimentos, que está bem aqui, ó. É aqui mesmo, meu menino de ouro? Aqui, ó. Aqui, ó, que a gente está falando da Itaúsa, que é a queridinha, né? Queridinha, paga dividendos, coisa boa. Itaú sempre dando aquela subida, banco bom. Eu quero até dar os parabéns para você nesse canal agora. Uma mulher falando de dinheiro. Isso daí é muito importante porque apenas 22% de mulheres investem. Acho que elas têm medo, Carol. E você, então, está de parabéns que você está passando esse conteúdo para a mulher. Obrigada, Pet. Vamos que vamos. O Brasil vai crescer, as mulheres vão crescer, o Catoche vai crescer. Porque nós vamos pegar a cadeira do Catoche e mudar. Mudar o Catoche de vida, entendeu? Então é isso, gente. Hoje a gente trouxe o Pet, que é uma pessoa super humilde, bacana. Fala muito no canal dele, dá várias explicações sobre ações. Você que está começando. Ele deixou claro aqui que é importante estudar, ter conhecimento. Eu te agradeço muito. Obrigada pelo carinho. Para mim foi um prazer, Carol, estar aqui nesse canal. Eu nunca imaginei que a minha influência ia chegar aonde está chegando. Porque eu procuro ser humilde e ensinar as pessoas que dizem que não têm dinheiro. E, na verdade, para ter dinheiro precisa investir. Não tem outra forma. Vender o seu trabalho é legal, mas não vai te levar a uma vida melhor. Porque, como diz o Warren Buffett, Enquanto você não achar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai trabalhar até morrer. E eu quero o melhor para quem está assistindo a esse vídeo. É assim que se faz. Ajudar os brasileiros a se controlarem, se melhorarem, ir para frente. Porque a gente acredita em vocês. Tá bom, gente? Um beijo de luz. Um beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.